Valdir, Amaral Amaral, Tirambasso Fantasionou, cabeceou No centro de Marco Antônio O jogador Melê Completou o serviço de um final Empatando o jogo Cruzamento espetacular Conquista métrica de Marco Antônio Uma cuca legal do jogador Melê E o cumpramento de céu que dirigeu E o empatado jogo Estão desprodadas as bandeiras do Vasco É, não vê a camisa dele Indivíduo com detente o gol Tem peixe na rede do Mengão Mário Viana Goleza Ney Medina E o flashback do futebol Cruza